1º de janeiro de 2024, feliz ano novo! E eu já começo esse vídeo mentindo pra vocês, porque é óbvio que eu não gravei esse vídeo em 31 de dezembro, é óbvio que eu gravei de forma antecipada pra poder ter descanso durante o final do ano. Aliás, eu me pergunto se alguém vai assistir isso aqui no primeiro dia do ano. Quando esse vídeo for ao ar, as pessoas estão ainda dormindo ou tentando se recuperar de toda a quantidade estratosférica de bebidas alcoólicas que consumiu durante a noite de 31 de dezembro ou durante a madrugada de 1º de janeiro de 2024. Então, eu não estou fazendo algo nobre no início desse vídeo. Eu estou falando um monte de mentiras e bobagens, até mesmo pra que você caia no crivo da realidade de que não é um novo número que vai mudar a sua vida. É apenas e tão somente mais um dia como o outro qualquer. Eu não gostaria de ser pessimista, eu só estou tentando ser realista. Como é, Amos? É apenas um novo ano. É apenas um novo dia. Na verdade, a gente não deveria pensar que é apenas um novo dia. É mais um dia. E eu não vou cair naquele meme de começar a cantar a música otimista do Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. A gente fica sempre pensando que um novo tempo vai vir, que a mudança de número representa novas possibilidades, quando na verdade, amigos e amigas, somos nós que abrimos as portas todos os dias para essas novas possibilidades. O problema é que a gente não percebe que abre a porta. A gente fica tão preso para aquela porta que se fechou e que não olha que, às vezes, não é nem pela porta que a gente tem que passar. É pela janela. Então, eu estou tentando aqui teorizar de forma até irresponsável e falando coisas que poderia deixar algumas pessoas deprimidas e desanimadas no início de um novo ano só para te desejar feliz 2024, se bem que eu espero passar 2024 sem processos, por exemplo, o que vai ser difícil diante das mudanças desse canal de vídeos, mas também quero aproveitar para compartilhar o quanto que esse canal vai mudar a partir de um novo ano. Eu escolhi a nova data para promover essa mudança porque era conveniente. 1º de janeiro de 2024 cai numa segunda-feira. Então, eu pensei, por que não aproveitar essa data para fazer marketing gratuito só para anunciar que este canal de vídeos está entrando de novo numa nova fase? E para você ver que eu estou sendo coerente com as minhas palavras. Eu já mudei tantas e tantas vezes esse canal de vídeos que eu não sei mais o que pode funcionar por aqui. Mas acho que dessa vez vai. E tem que ir porque eu preciso pagar minhas contas. Se não, eu vou para debaixo da ponte Ercílio Luz ou vou começar a contrabandear substâncias ilícitas para os playboyzinhos que moram em Jureira Internacional ou eu vou vender este meu corpinho de 1,75m com gordura de posa na barriga para as coroas ricas dessa cidade que estão carentes, necessitadas de afeto e que contam com dinheiro para pagar as minhas contas. Eu estou falando sério? Eu estou desesperado? Essa é a minha última tentativa de fazer esse canal vingar? É meu último aviso também. Dito isso, eu gostei da ideia de gravar vídeos com roteiro, obviamente, porque eu não sou louco de ficar falando informações sem verificar fontes. No final de contas, qual o tipo de idiota que faz isso na vida? Aliás, qual o tipo de pessoa imbecil que acredita que cloroquina pode resolver doenças como uma certa que aconteceu ali a partir de 2020? Eu não quero falar o nome para o YouTube não despencar a visibilidade desse vídeo. Bom, qual é o tipo de pessoa que acredita que ozônio no orificio anal pode curar de uma doença que só pode ser combatida com vacina? Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, eu vou continuar a usar roteiro, obviamente, mas eu gostei dessa forma mais casual de me comunicar com você. Então, como eu desenvolvi essa prática ao longo dos últimos meses, inclusive recuperando a minha dicção de locutor de rádio AM, trabalhando mais a minha criatividade, fazendo com que meu cérebro funcionasse melhor nas piadas e sacadas rápidas, e até mesmo fazendo com que o meu advogado trabalhasse mais com os possíveis processos que eu vou receber pelos absurdos que eu falo nesse canal de vídeos, então eu vou aumentar a minha produção de vídeos para o eduardomoreira.com.br para cinco vídeos semanais. De segunda a sexta está garantido o entretenimento de vocês ou os motivos para você me xingar na rede social mais próxima. Ah, porque eu defendi o Hamilton em relação aos detratores do heptacampeão do mundo. Ah, porque eu insinuei que não vou com a cara do Verstappen. E, aliás, nem dá para não ir com a cara do Verstappen. Além dele ser muito competente e tricampeão do mundo, ele é a cara do Sid do Era do Gelo. Quem não gosta desse personagem? Então, eu tenho que ser simpático e empático com o piloto holandês da Red Bull. Dito isso, temos entretenimento garantido neste canal de vídeos e também no meu blog pessoal, o eduardomoreira.com.br. Eu até quero produzir conteúdos mais pessoais, conteúdos mais opinativos, com informação, óbvio, porque eu trabalho com tecnologia todos os dias para transmitir informação com as pessoas, mas também ser mais leve e casual. Eu acho que tudo que eu passei nos últimos anos aqui em Florianópolis já me deu uma certa casca para poder dar umas certas respostas para algumas pessoas e está na hora de relaxar, está na hora de eu ficar mais leve, porque, afinal de contas, na minha vida pessoal, apenas 60 segundos. Rápido, eu não vou falar muita abobrinha sobre a minha pessoa. Eu estou em dois corais excelentes, com regentes fantásticos, com regentes que me ajudam a crescer como pessoa e como músico. Eu estou vivendo num apartamento legal aqui no centro de Florianópolis. Mandei embora os regentes imbecis que sequer concluíram o curso de licenciatura em música, porque não tem competência para isso. Aliás, engraçado aqui em Florianópolis, né? Qualquer babaca que não tem formação de ensino superior se acha o melhor regente da cidade. É inacreditável como isso acontece em larga escala. Eu queria saber quem é que foi que ensinou para esse Zé Povinho que não tem licenciatura em música, que é o Bam 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 em termos de regência de canto coral. Uma hora eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, sob pena de ser processado, mas eu vou compartilhar parte da personalidade musical da capital catarinense. Então, eu estou mais leve, estou mais divertido, estou mais casual, apesar de ter chamado alguns idiotas de babacas nos últimos 30 segundos. Então, eu tenho mais saúde mental para compartilhar as minhas opiniões e pensamentos com vocês. Posso, eventualmente, aparecer na câmera para dar a minha carinha linda que Deus me deu para fazer-se one by one e, enfim, para fazer com que o algoritmo do YouTube despenque as visualizações porque ele tem problemas com pessoas de pele negra? Eventualmente, sim. Não me custa nada agora aparecer na câmera para comentar algum assunto rápido, para fazer o compartilhamento de notícias de forma mais breve ou para compartilhar alguma coisa mais pessoal da minha vida. Então, esse canal de vídeos vai ser uma área livre de compartilhamento da minha pessoa para a sua pessoa. Em alguns momentos, a quinta série que habita em mim vai encontrar a quinta série que habita em você e isso vai ser ótimo. Nós vamos nos divertir juntos. Mas como eu quero fazer desse canal uma espécie de bunker seguro para o mundo lá fora, boa parte daquilo que eu vou expressar vai ser a minha opinião e você tem o direito de não concordar com isso, mas não tem o direito de me xingar ou tentar me destruir. Eu lamento que você não concorde comigo porque como aquariano, eu já estou vendo 100 anos à frente. Vai por mim. Eu sei como tudo isso vai acabar. E com alguma sorte, se a gente alterar algumas coisinhas que estão acontecendo no presente, o futuro vai ser próspero. Mas enquanto você continuar a comer miojo três vezes por semana, olha, eu não sei se você vai ter futuro para testemunhar o futuro que eu vi. De qualquer forma, eu espero que essa plataforma, que esse canal de vídeos seja uma conversa aberta entre duas pessoas com QI acima de 90 e não apenas a expressão de raiva, rancor e revolta diante de um mundo que não consegue entender exatamente como a Fórmula 1 funciona ou como a Apple tenta manipular a realidade com produtos que não são nem tão fantásticos assim, mas que a empresa se dá o luxo de cobrar 15 mil reais por eles. E não é só a Apple que faz isso. A Samsung também. Se bem que vou compartilhar com você que eu gostaria de ter o Galaxy Z Fold 5 sim. Mas eu não tenho coragem de pagar 15 mil reais por ele. Enfim, feliz 2024. Pode ser uma droga, pode ser uma maravilha, mas estamos aqui. E eu agradeço por você estar aí do outro lado e por ter aguentado eu falar durante 10 minutos. Esses são os primeiros 10 minutos de 2024 onde teremos 366 vezes 10 minutos ou um pouco mais, um pouco menos, faço as contas para comentários sobre tecnologia, música, esportes e entretenimento. Enfim, no meio do caminho tem Eurocopa, tem Jogos Olímpicos, tem... Eu não quero falar de política, mas tem eleições municipais, tem o Remessa Conforme que deve cair em 2024. Enfim, todos os assuntos bacanas, não tão polêmicos, alguns polêmicos. Eu não vou falar de religião porque é tenso. Nem de política porque é tenso também. Mas de futebol eu vou falar. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023. Eu não sei se o nosso amigo Hawaii Futebol Clube foi fazer companhia para o coleguinha Figueirense na terceira divisão do Campeonato Nacional. Mas eu estou aqui se isso acontecer. Na verdade, eu vou ter gravado um vídeo para comentar sobre os dois irmãos, sobre os clubes com irmãos. Mas fora isso, que é a única informação que eu não sei sobre o futuro que eu estou comentando, feliz ano novo para todo mundo. Eu espero que você possa se divertir com tudo que eu tenho para compartilhar com você. E é isso. Agora eu vou tomar um café porque é só o café que me mantém vivo neste mundão de meu Deus. Se você gostou do que viu até aqui, visite o eduardomoreira.com.br. Lá tem mais. Artigos todos os dias também, de segunda a sexta, sobre esse caos que eu vivo no mundo tech, no mundo da música, do entretenimento, do cinema, da TV, enfim. Enfim, tudo aquilo que eu gosto de comentar sobre a vida. Vale a pena também me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba o eduardomoreira em todas as plataformas. E se esse conteúdo te agradou, se inscreva nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os meus amigos e principalmente com os meus inimigos. Para aqueles que acham que poderiam me derrubar e achavam que eu não ia chegar em nenhum lugar, olha só vocês, eu não cheguei a lugar nenhum e estamos em 2024. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.